O senhor diria que qual é o recorte partidário, respalda a reeleição do governador João Azevedo como opção para o Estado no ano que vem? Eu acho que o João Azevedo hoje é uma candidatura forte à reeleição. E os candidatos que aí tem, que se apresentam, para mim estão distantes daquilo que o governo está fazendo. Então, vejo que, João Azevedo, a sua reeleição é garantida. E que tipo de convivência o senhor espera com o ex-governador Ricardo Coutinho no partido? Olha, o Ricardo, ele está afiliado ao partido. Agora, o partido tem regras, o Partido dos Trabalhadores, tem regras e cada um tem que se amoldar às regras do partido. São as convenções, o grupo do GPE, grupo eleitoral, depois tem também o diretório estadual, diretório municipal, estadual e municipal, e a executiva do partido. E aí é que a gente vai, cada um tem que se adequar à realidade, às normas do partido. E aí é que isso é o essencial. Ninguém é candidato de si mesmo, candidato é do partido.